Então hoje vou partilhar convosco uma maneira de aproveitarem as grainhas do limão para terem umas plantinhas em casa com um aroma muito agradável. Então o que é que fazemos? Partimos o limão, aproveitamos as grainhas, aqui uma, apareceu aqui outra, isto eu suposto era ter mais, mas parece que não temos mais, mas vamos fazer com uma. Está aqui uma grainha, vou bem lavar um bocadinho, e depois o que é que podemos fazer? Ou podemos colocar imediatamente na terra que eu vou lhes mostrar, ou então vamos deixar uns dias, assim, colocamos dentro de um saco de laço que fica fechado, e vamos deixar assim, para reter a umidade lá dentro, e como é que vai ficar ao fim dos dias? Se viemos aqui ver, eles começaram a germinar. então o que é que fazemos? Vamos preparar o nosso vaso, queria-vos dar ideias de aproveitar e reciclar o material de cozinhas, por exemplo, era uma lata de salsichas, ou cogumel, ou coisa assim, pomos as nossas, pode ser gravilha, pode ser esta argila, pomos um geotéxtil, colocamos o nosso substrato por cima, o geotéxtil serve para o substrato não passar por baixo, deixa passar somente a água, depois, ou colocávamos aqui as grainhas, que retirámos agora, diretamente aqui, com um bocadinho de terra por cima, e regávamos, ou então vamos pegar nestas, que já começaram a germinar, vamos colocá-las aqui, com cuidado, para ficarem com a parte que começou a germinar, para cima, não precisamos tapar muito, está aqui mais outra, que não germinou, mas colocamos a mesma, se fossem as grainhas, as outras, agora colocavamos terra, vamos regar, isto também, como podem ver, foi aproveitado, uma embalagem de leite, fazemos uns furos no topo, não precisamos estar a regarmos, agora temos que regar todos os dias, e isto aqui, é o resultado, de uma que eu já fiz, há umas duas semanas, como podem ver, nascem umas plantas, muito engraçadas, que nos dão um cheirinho, muito bonito na nossa casa, espero que tenham gostado, e que experimentem, obrigada.